A nona etapa do prêmio Prefeito e Empreendedor aconteceu ontem à noite aqui em Palmas. Os melhores projetos de todo Tocantins, voltados ao desenvolvimento dos pequenos negócios e da gestão de políticas públicas, foram reconhecidos. Os prefeitos vencedores do prêmio receberam o troféu Arara Azul, ave símbolo do Tocantins. Na etapa estadual, seis municípios venceram em sete categorias. Ronaldo Dimas, de Araguaína, teve o melhor projeto na categoria Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária. Nós trabalhamos o projeto com o objetivo de auxiliar o homem do campo, principalmente o pequeno produtor rural. A ideia é dar a ele desde uma assistência básica, seja com insumos, calcários, sementes, orientação técnica, mas também a forma correta da transformação do seu produto. Na categoria Pequenos Negócios no Campo, o vencedor foi Ezequiel Costa, de Couto de Magalhães. Jairo Mariano, de Pedro Afonso, recebeu o troféu na categoria Inovação e Sustentabilidade. José Santana, de Colinas, levou troféus por projetos contemplados nas categorias Desburocratização e Formalização e Implementação da Lei Geral. Esse é um elemento importante para instigar a administração a perseguir objetivos, né? E nós já estivemos presentes aqui nesse projeto do prefeito empreendedor, outras vezes com o mesmo assunto, que é a questão do empreendedor individual, da promoção da micro e pequena empresa também. Então nós estamos concorrendo nessa área e achamos importante continuar considerando que isso é uma cidade pequena e a maior parte das empresas nossas estão nesse nível. O prefeito de Miranorte, Frederico de Mello, recebeu o troféu na categoria Compras Governamentais e Pequenos Negócios. E na categoria Melhor Projeto, venceu o município de Sítio Novo. Jair Farias recebeu o troféu da mão do presidente do SEBRAE, Omar Henneman, pelo projeto Sítio Novo rumo a 100% desburocratização. Valorizando esses gestores públicos, nós estamos criando um ambiente favorável para o fortalecimento, para o engrandecimento dos pequenos negócios no Tocantins.